Bom, gente, é o seguinte, o Roblox chinês voltou e eu chamei o André aqui pra gente esclarecer algumas dúvidas. Qual que é a principal dúvida, André? Opa, tudo bom? Roger, o negócio é o seguinte, cara, como o Roblox chinês ele voltou, mano, é tendência que o Roblox pode voltar amanhã, não é? Beleza, a gente entendeu, né? Aquele meu vídeo lá, que provavelmente muita gente viu, muita gente se perguntava, mas beleza, como é que o Roblox chinês voltou e o normal não voltou? Primeiro a gente precisa entender o que, André? Ó, primeira coisa que vocês vão entender como que funciona o Roblox chinês, o site do Roblox. Beleza, a gente já sabe que o Roblox chinês não é igual ao Roblox tradicional, certo? É, exatamente. Bom, o Roblox chinês é um servidor diferente do servidor tradicional que temos aqui. Geralmente a gente que é brasileiro, a gente cai em servidores europeus ou dos Estados Unidos ou canadenses, até chegar o Roblox brasileiro, pra quem não sabe vai vir um servidor brasileiro. A China, ela tem algumas leis que impedem o vício de pessoas, ou seja, você só pode usar a internet pra um determinado horário e etc. O Roblox chinês, ele tem algumas limitações que é, você não pode adicionar amigos e nem pode entrar em grupos. Beleza, a gente sabendo disso, André, fica a pergunta, mas por que o Roblox normal não voltou, certo? Certo. Beleza. O Roblox chinês não serve diferente, e tem muito menos pessoas, obviamente, fazendo mais ações, já que aqui no Roblox, que a gente tem, que a gente mexe livremente, tem muito mais pessoas fazendo várias ações, né? Já que no Roblox chinês, você só pode ser bacon ré, você não pode nem mudar o avatar. Enfim, o Roblox chinês voltou. Isso significa que o Roblox de lá é diferente daqui? Não. Bom, é pouca coisa que é diferença, tá? É, algumas coisas aqui ao tempo, por exemplo, avatar, são... como eu posso dizer? O governo chegou e falou o seguinte, cara, não precisa disso. Só chegando... É, exatamente. Agora a gente se pergunta, o Roblox chinês voltou hoje, significa que ele vai voltar amanhã? André, você quer saber a resposta? Quero. A probabilidade de voltar amanhã é alta, porque amanhã, na China, já é dia 31. Hum, interessante, verdade, né, aí? E a China pode ser usada como teste pra ter reestabelecido o site inteiro. Pra ver se não tem nenhuma estabilidade. Mas eu acho... Rogério, eu acho que se o Roblox voltar aqui no Brasil, vai voltar lá pra de noite, velho. Porque, por exemplo, eles vão, tipo, inicializar os servidores da Europa primeiro, depois os Estados Unidos, até chegar aqui no Brasil, entendeu? Pra ver se não tá tendo nenhuma estabilidade, né? Eu tenho uma teoria que o Roblox parece que desligou tudo para resolver aquele problema, porque antigamente o Roblox caía, não dava um dia direito e caía de novo. Talvez eles estejam encontrando o problema pela raiz agora, hein? E você respondeu uma pergunta geral, a probabilidade de voltar amanhã é alta? Sim, acho que mais de 70%, né? É, exatamente. Mas eu acho que deve voltar, tipo, eu acho, eu, André, ele deve voltar lá umas 8, 7 horas da noite, por aí. Bom, a gente sabe disso. E outra dúvida respondendo também, aproveitando o embalo, eu vou perder algum item, André? Não, você não vai perder nenhum item, porque eles estão mexendo na plataforma do Roblox, não diretamente dentro do... Na data, né, que salva as informações. É, exatamente. Então, é isso, fechou? Fechou. Então é isso, valeu, falou e fui!